E quem investiu na Unic tomou no Forex. Agora a Polícia Federal está investigando se a Unic Forex mandou bilhões de reais, bilhões com B de bola para paraísos fiscais. O dinheiro de investidores pode ter sido inclusive para comprar iates de luxo. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a Unic Forex já é um dos líderes em reclamação no site Reclame Aqui. O pessoal está querendo sacar o dinheiro, mas não consegue. Investidores pelo Brasil inteiro estão esperando de maneira ansiosa pelo resgate dos investimentos que fizeram nesta empresa. Mas estão tendo muitos problemas para sacar o seu dinheiro de volta. E a explicação para o pessoal não estar recebendo o seu dinheiro de volta, segundo a investigação, a Unic Forex teria enviado bilhões de reais para paraísos fiscais. As informações pessoal são do site de notícias diário de Canoas, que apontou que a Polícia Federal está tentando rastrear o dinheiro da plataforma. E que parece que é suspeito de ter se enviado esse dinheiro para paraísos fiscais. Entre os países que o dinheiro pode ter ido, estão paraísos fiscais já conhecidos aí, como por exemplo, Mônaco, Luxemburgo, Belize e Panamá. É pessoal, a Polícia Federal está em cima e está tentando rastrear o dinheiro das pessoas que não conseguem receber. Até então uma coisa é certa, quando a facilidade é demais, desconfia. Confie, a Unic Forex prometia lucro muito acima do mercado, coisa que não existe, afinal não existe dinheiro fácil. Bom, vou torcer para que a Polícia Federal consiga rastrear todo esse dinheiro e que pelo menos os investidores tenham parte deles ressarcido e que os culpados sejam sim punidos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, gostaria que você comentasse o que você acha desse rolo todo aí da Unic Forex. Tem gente que ainda fala que não é pirâmide. Mas tudo indica que é sim uma pirâmide, e uma pirâmide das Brab, hein. Mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião, hein. Por favor, comenta aí que eu quero saber, hein. E não deixe de se inscrever aqui no canal, hein. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.